Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, galera. E olha só onde a gente estamos, hein, galera. Aqui no inverno, na escola de... Epa, 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 pera aí, pera aí, pera aí. O diretor, mano, já tá na nossa bota, mano. Caraca, meu, mal começamos aqui a nossa gameplay no canal e o diretor já tá na nossa bota, mano. Ixi, mano, o diretor pulou também. Lascou, lascou, lascou. Vai, Jimmy, vai, Jimmy. Vai, Jimmy. Marcha. Bom, não era pra isso acontecer, mas galera, estamos de volta aqui em Bully, novamente aqui no canal. Estou trazendo essa gameplay aqui em off só pra me dar uma aquecida, galera. Logo logo a gente vai fazer live aqui, talvez num dia que eu tô fazendo esse vídeo aqui, estamos em live na roxinha pra gente dar aquela aquecida no jogo. Eu pretendo salvar esse game aqui também. Eu dei uma parada com o Farquaad 5, nem sei se eu vou voltar pro Farquaad 5. Farquaad 5 tá me deixando muito a desejar. Opa, tem uma bicicleta aqui, deixa eu pegar essa bicicleta. Bicicleta bem mais rápida. Beleza. O jogo aqui tá... Nevando, cara. Eu tenho que parar essas manias de ficar jogando um jogo, jogando o outro e não focando nenhum jogo. Opa. Será que eu tenho aqui o esquema web pra pichar aqui? Pichar não, meu. Pichar não, fazer uma arte, né, meu. Vou ter que pegar mais preto ou sem. Aliás, eu nem sei não onde que eu pego isso, mas... Deixa eu ver se eu dou um curso por aqui. O que que é isso? Ah, não. Tem uns caras aqui atrás de mim, né? Sério, isso? Pera aí, vai deixar barato não. Pera aí, sai fora, maluco. Ô, caraca. Tchau, caramba. Quer dizer que eu fui campeão de boxe, meu? Trouxa, ninguém mandou vocês vim. Ah, se laxar. Ninguém mandou vocês vim, cheio o saco. Cara, eu tava de boa, meu. Esse jogo aqui, comecei a jogar, o pessoal já tá na minha bota, hein, meu. Bom, eu nem lembro como é que eu tenho que fazer ali... Pra mim pegar os spleys. Beleza, eu sei que eu vou ter que dar um pulo aqui. E os pontinhos marcados ali nas paredes... Creio eu que seja pra fazer alguma missão, sei lá. Vamos ver. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Ei, você! Não quero saber de você, não, cara. Não deixem de se inscrever no canal, hein, galera. Não, não, não. Amo é complicado. Não parece complicado entre você e aquele gordo, cara. Eu vou matar ele. Johnny, por favor! Nós já estávamos sobre isso. Ele é muito bom, mas foi tão inocente. Inocente. Get off. Oh, eu amo isso quando você fica angry, Johnny. Eu realmente do. Você é tão fantástico. Ei, Jimmy. Ei. O que você está fazendo aqui? Olha para você, Johnny. Lola, casa? Be nice to each other. Você sabe o que eu gosto de vocês? Você é tão tão direto. Tão rápida. Tão rápida. Tão rápida. Não há ninguém rápida como eu. Então você poderia lutar de Jimmy em uma corrida? Definitivamente. Eu ouvi que ele estava bem rápida. Esse pequeno twerp? Dê-me uma desculpa. Oh, eu acho que temos um pequeno desafio. Eu só amo desafios. Eles me fazem tão... ...emocente. Obrigado, Dorks. Eu vou te dar uma corrida de bairro. Vamos lá. Você não tem chance contra Johnny e seus garotos. Eu só rompo com a minha corrida. Eu sou de cota aqui os dois GTA, cara. Ah, tá. Tava confuso porque pode bater. Agora eu sei. Ah, moleque. Você já sabe que eu não vou bater nesse cara. Vai, caramba. Você já tem que bater? Bater que continuar dando, cara. Ei, espera de tocar em uma corrida. Acerta, caramba! Tem que tomar cuidado aqui pra não perder o ponto de sincronização, hein, meu. Ixi, o cara tá se lascando lá embaixo. Vai, Jimmy! Aumenta esse vigor, cara! Caraca, que missãozinha da hora, velho! É incrível como a Rockstar só faz jogo foda, né? Ixi, mano! Esse vagão tá loucão ali, velho! Tá loucão nada, hein! Que mosca aqui pra você! É um destáculo, meu! Eita, caraca! Agora eu me assustei, hein! Nossa, por pouco eu me ferrava ali com esse vagão, hein, meu! Parece vagão fantasma, meu! Olha, tinha uma segurinha ali, meu! Não acaba nunca, velho! Tá na minha cola já, né? Ah! Sério que eu fiz isso, velho? Eu não sabia, velho! Fiquei perdido! Ah, não sei isso que eu vou perder aqui, velho! Vai, Jimmy! 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 Ih, o cara pegou atalho, velho! Que bosta! Oh, sim? Puta merda! Eu tô perdendo sangue, cara! Bosta! Eu não acredito, velho! Eu tava perdendo sangue, velho! Será que dá pra voltar de lá, meu? Puta, não dá pra voltar, hein! Onde que eu parei? Ah, não acredito que eu vim pra escola! Puta, galera! Puta, a missão ali é daorinha, velho! Tem que ficar esperto com os caras batendo em mim, velho! Será que dá pra vir pra lá de novo? Vou tentar mais uma vez! O ruim que voltou aqui da escola, hein, meu! Sacanagem! Ah, fala sério, diretor! Tá um tempo, né? Oh! Não burbles burbles, por favor! Fichão, mostrando! Nossa, eu já tenho um soco no diretor! Vou meter marcha! Vai me pegar, não, diretor! Sinto muito! Parece que a escola tá em época de velhas! Vamos lá! Caraca, meu! Aquela missão não é difícil, velho! Porém foi que os caras arrancou sangue de mim, meu! Vou pegar a bike aqui, né? Não vai adiantar nada! Antes que ficar a noite aqui, né? Aí já viu, né? Aqui vende o quê? Espera aí, deixa eu ver o que vende aqui! Deixa eu ver o que vende aqui, porque eu preciso comprar um spray também, né? Pra fazer uns grafite ali da hora! Ei! Bem-vindos ao old Tobias' store! Que que é isso? É pra comprar uma bike? Eu tenho dinheiro pra isso? Olha, essa bike aqui é da hora, hein? Essa aqui parece ser melhor pra corrida também! Olha, mano! Tipo uma caissara mesmo! Deixa eu ver aqui! Ah, vou pegar essa aqui! Essa aqui é a mais cara! Vamos ver! Espero que você goste, cara! Ué, eu não posso usar ela? Será que eu não posso usar ela? Ah, sacanagem isso aí, meu! Puta que merda! Puta que merda! Como é que eu vou fazer pra usar essa bike? Ah, vai se lascar mesmo! Eu não entendi muito bem o que tá marcado ali, mas beleza! Apareceu um H ali! Vamos com essa bike aqui mesmo! Pô, aquela bike lá ia ganhar dos caras, velho! Ah, pronto! Lá vem os carentes! É aqui? Não! Aqui é outra coisa! Olha lá na estrelinha, Rodney! Vila do caraca! Caraca, deu tempo de eu entrar na missão! O ruim é que você tá me perseguindo aqui durante a missão, hein! Claro que eu te amo, Johnny! Não, não! Eu te amo! Eu vou morrer! Já vai deixando o like aí quem for chegando, galera! Olha esses caras! Lembra! Vamos arregaçar agora, hein! Vamos arregaçar agora, hein! Vamos arregaçar você! Quando eu terminar com você, eu vou para o Loma! Talvez eu tenha que ganhar a corrida, né? Pra abrir as bicicletas! E aí, eu não vou me derrubar para começar com! Eu estou destruindo com você, garoto! Eu não acredito! Eu não acredito! Caraca, o cara já tá me arregaçando! Ei, estamos jogando! Vamos lá! Você quer ser real agora? Caraca, eu não vou perder eles não, mano! Ele quer arregaço aqui e lascou, meu! Ei! Estão jogando em torno! Caraca, mano! Não tem nem um surquinho aí no caminho, velho! Eu vou pegar uma distância dele, mano! Vixe, mano! Caraca, mosca aí pra ver! Ainda bem que eu fui esperto nas duas vezes que eu vim aqui Eu tenho atalho aqui, velho, tem que ficar ligeiro Pegar um atalho, maluco Caraca, o cara ainda está na minha cola, mesmo eu ter pegado atalho Mais um atalho Vai, 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 que eu vou assumir a liderança, vamos lá Caraca, não acaba nunca, velho Caraca, esse corrido aqui é grande, hein, meu, mas está divertido Pelo menos eu performei melhor que na primeira vez Pode me dar as poucas agora, caramba Caraca, cadê a linha de chegada, velho? A mão está cansando já, hein, galera Aê, caramba, ganhamos, caramba Uhul, você é louco Aê, caramba Aê, caramba Aê, caramba Pode se respeitar a nós, hein Eu peguei a garota do cara, ai sim Que barulho foi esse do... No chumbo do cara Meu, você me encheu o saco Pera aí Ah, sai fora, maluco, sai fora Fazer serviço pra você não Pra você não, pra qualquer uma, pra você não Vambora Aê, você é louco, a cidadezinha do bullying é massa demais A gente tem que voltar pra soneca agora, hein Vamos pegar o bus Cara, depois eu queria entender porque eu não posso pegar aquela bike, velho Esqueci os botões já, vamos lá Já com o busão só deve a gente dar escola, né, mano Cara, eu tô tão acostumado a gravar gameplay agora em live Olhando pra câmera Toda hora que eu tô gravando aqui, eu tô olhando pra minha câmera aqui Então eu tô gravando em backstage Beleza, vamos tirar a soneca Hoje a nossa noite foi produtiva Uma corridinha de bike aqui, marrota Vamos lá Não deixem de se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, hein, galera Verifique sua inscrição aí pra não perder os próximos vídeos Beleza, aí sim, Jimmy Beleza, galera, então é isso, eu vou encerrar por aqui, tá, galera Foi só pra dar aquela aquecida Brevemente, estamos em live aí, jogando Bully Tamo junto, é nóis, beleza Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.